Não vai dobrando seus papéis, cartões, mini álbum, lembrancinha, de qualquer jeito. Vamos aprender a vincar para ter dobras com acabamento profissional. O que eu vou ensinar aqui é para você fazer uma dobra perfeita nas folhas de scrapbooking para que elas não ficam com aquelas ruguinhas. O papel tem uma gramatura alta que se você simplesmente dobrá-lo e passar a unha, vai ficar algumas marquinhas. Então vamos aprender. Eu vou ensinar de duas maneiras. A primeira é usando a base de corte. Você precisa, é claro, da base de corte, de uma régua que alcance as bordas da base de corte e de um boleador que tenha ponta fininha, de um milímetro. Se você não sabe como usar a base de corte, como medir e que régua usar, eu fiz um vídeo explicando sobre isso. Você pode acessar aqui nos cards, para depois você aprender como usar a base de corte para cortar e medir. Hoje você vai aprender a vincar. Então, nós vamos colocar a folha na linha zero, aqui, encostar nessa linha zero e vamos medir aqui cada quadradinho corresponde a um centímetro. Vamos vincar em 10 e em 20 centímetros. É só posicionar a régua na medida desejada, com a ponta mais fininha do boleador, passar como se fosse um lápis. Tá pronto! Eu estou preparando esses papéis para fazer este álbum. Na quinta que vem, assista o tutorial aqui. Ou veja se aqui nos cards ou na descrição do vídeo já tem o link para este tutorial. Quando você passa o boleador, você quebra os fios do papel e faz com que ele vinque facilmente. Como a folha não fica bem assentada, a gente usa a dobradeira, que é uma peça de... É uma resina que ela não marca a folha ao passar aqui no vinco, ó. Olha como é que fica perfeito. Outra maneira fácil de vincar é com a base de vinco. Ela vem com um boleador aqui anexado. É só encaixar a folha aqui nela e vincar na medida desejada. O único problema é que as medidas vêm em polegadas. E nós aqui no Brasil não estamos acostumados com essa medida, e sim em centímetros. Por isso, eu vou oferecer a seguinte solução para a gente usar a base de vinco. Eu vou pegar uma régua comum e vou fazer uma marcação nas medidas que eu vou querer vincar. Eu vou querer vincar de 10 em 10. Eu vou marcar no 10 centímetros. E também no 20 centímetros. Aí, na base de vinco, eu vou posicionar o papel e eu vou colocar a minha medida num sulco aqui da minha base. Então, a minha medida não vai ser mais as polegadas, mas a marcação que eu fiz. Assim, a gente pode usar a base de vinco em centímetros. Vou usar a dobradeira novamente para deixar tudo achatadinho. Tá pronto! Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para você. E saiba que você pode usar tanto o boleador quanto a base de vinco para você vincar em centímetros. Você vai aproveitar bastante essa dica para fazer os tutoriais que eu ensino aqui. Então, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards a playlist de técnicas e ferramentas. Para você se interar das coisas básicas e legais do mundo do scrap. Beijo e até a próxima!